A Assembleia Legislativa decretou 24 de setembro o dia estadual das quebradeiras de coco babassu. A data foi sancionada pelo governo do estado do Maranhão em 2011, escolhida como símbolo da luta das mulheres quebradeiras de coco por reconhecimento enquanto representantes da sociedade, cultura e história do Maranhão. Mulheres fortes que possuem sua cultura ligada à palmeira do babassu, de onde tiram o coco que vira azeite, óleo, farinha, leite e sabão. Da palha e da casca se faz artesanato e carvão para preparar os alimentos. Tudo isso é motivo de orgulho para Maria Laíris, quebradeira de coco maranhense. Para mim é muito prazeroso hoje estar aqui celebrando esse momento, dessa conquista e também aproveitar para dizer que para mim ser uma quebradeira de coco é ter no sangue a filosofia de uma mulher que nasceu e se criou pelo leite de coco babassu, pela palha que cobriu a nossa casa, uma mulher que cozinha com carvão de coco babassu, que fez o cercado através do coco babassu. As quebradeiras de coco somam mais de 300 mil mulheres espalhadas pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. Elas são hoje consideradas identidades tradicionais por terem seus conhecimentos sobre manejo e uso do babassu passados de geração em geração. Clé de Neuza é quebradeira de coco no Pará e pede respeito à natureza e a quem utiliza o babassu para sobreviver. Eu deixo um recado para a sociedade em si, para quem tem poder, que respeite a natureza, porque nós conserva a natureza, nós não destrói, nós só põe o coco que está no chão. Então nós conserva a natureza e vendo hoje o nosso meio de vida ameaçado, porque do babassu nós tira o sustento para a nossa família. Para as quebradeiras de coco, o dia 24 de setembro é dia de lutar por educação, qualidade de vida e saúde para essas mulheres guerreiras. O dia da quebradeira de coco babassu para nós não é um momento somente de festa, é um momento de nós gritar na rua, é um momento de nós agradecer e reconhecer, mas é também de reivindicar, é também de dizer que nós precisamos continuar no território, que nós precisamos ter qualidade de vida nas nossas terras, é dizer também que nós precisamos de educação, uma educação onde possa estar adequada a nossa realidade, que precisa de saúde. Então o dia da quebradeira de coco para nós é isso, é luta, reivindicação, é alegria, é canto, é palavra de ordem, é essa coisa toda do dia da quebradeira que a gente traz como tema para o nosso bem viver. Música Música Música